Música Música O amor, vem recorrendo com o meu coração Vou te dar o impossível por essa paixão Amor, vem recorrendo com o meu coração Vou te dar o impossível por essa paixão O impossível por essa paixão Procido pra seus avançados O céu é o nome Vem pra tocar no paredão E o seu crescimento